Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Donadelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Battlefield 4 Dessa vez eu vou tentar explicar pra vocês aí sobre um easter egg que tá dando o que falar na web nos últimos dias aí na comunidade Battlefield Então vamos lá, eu vou tentar mostrar pra vocês agora do que se trata Em primeiro lugar vocês vêm em Assignments, detalhe pessoal, vocês tem que ser premium no game pra poder ter acesso a esse possível easter egg e Assignments, certo? Então vamos lá, vindo depois aqui dessa parte, vocês vão encontrar, rolando uma página aqui pra baixo em Gold Assignments, o Phantom Prospect O que se trata esse Phantom Prospect? Ele, eu vou tentar explicar pra vocês Ele envolve agora uma série de coisas que inclusive no easter egg dos bonequinhos lá, no samurai lá, aquele espírito lá bondoso né, poderoso Eu lembro que eu tinha falado a respeito de uma numeração nos pés dele lá, que eu não sabia concretamente o que que era E que possivelmente eu não ia falar naquele vídeo, não falei, e que possivelmente eu ia trazer futuramente Pois é, eu vou tentar explicar isso pra vocês agora e espero que fique claro pra vocês, ou o mais claro possível pra tentar Pra vocês entenderem aí, eu acho que vocês estão me entendendo, é confuso, mas eu vou tentar explicar Então me desculpem se eu gaguejar bastante, certo? Esse Assignments aqui, ele é novo, faz parte do DLC Shiny Rising, tá? E vocês tem que ter, é obrigatório vocês ser premium num game Feito isso, a gente tem que vir aqui em Leaderboards, aqui ele não vai estar desbloqueado, tá? Só pra consultar pra vocês E Leaderboard, vocês vão ver Eu já fiz, viu pessoal, então não vai estar do jeito que eu queria que estivesse aqui pra vocês Infelizmente, não vai ter como eu estar mostrando pra vocês certinho, corretamente do que se trata O easter egg por completo, o possível easter egg por completo Porque infelizmente já estive fazendo isso e depois de pesquisas que eu fui ver Que isso se tratava de um possível easter egg Bem, vocês estão vendo aqui, olha Não sei se vocês estão vendo o cursor, eu não estou vendo a gravação aqui Mas depois eu vou estar dando uma olhada, se for preciso eu regravo Vocês estão vendo aqui no canto inferior esquerdo da janelinha do mapa aqui, olha Tem uma caveirinha Clicando nela vai habilitar esses códigos aqui no Battlelog Como eu já fiz, vocês podem ver que ele identifica, né Ele identifica o usuário, vê se ele é premium user E... premium user, perdão Ele identificando isso pra vocês, vocês vão ter que colocar uma senha E essa senha tem a ver com aqueles bonequinhos lá, os samurais, né, do Battlefield 4 E... bem... vocês vão colocar aquela senha e ele vai dar acesso pra vocês completo Pra começar a caçada aí naquele... naquele... assignment Que aí depois disso... porque vai estar um ponto de interrogação no mapa E vocês vão, cliquem aqui, peguem o código que eu vou estar falando pra vocês a seguir E... e ele vai dar o acesso a vocês E tendo acesso ele vai desbloquear as seguintes opções aqui, olha só Você tem que fazer 200 kills de score Assault Rifles, né, usando as armas de Assault Assault Rifle, não pode ser outras É... vocês tem que fazer 200 kills usando tanques E também tem que... é... dar um headshot De 300 metros pra mais Isso tudo pra uma... uma dog tag Mas tá, Dona Dery O que se trata isso? Um easter egg? É uma dog tag? Do que que se trata isso? Bem, vocês vão ficar sabendo agora Enquanto eu vou rolando imagens aí que eu encontrar no Google, beleza? Então eu vou dar um corte aqui Eu vou gravar separadamente essa faixa de áudio É... pelo Wall of the City E... eu vou explicar pra vocês enquanto vai rolando umas imagens aí Que eu vou tentar deixar o vídeo um pouquinho mais bacana, tá? Então beleza, pessoal É isso aí Vamos lá então pra explicação Beleza, pessoal Voltei aqui Então vamos lá então A explicação Então vamos lá então A explicação do que é o Megalodonte easter egg Que é uma pergunta ainda, né Mais o Phantom Prospect Assignment Bem Primeiro O Phantom Prospect tem a ver com... O que tem a ver ele com o Megalodonte É... se você for no Assignment do Phantom Prospect Você vai ter um ponto de interrogação no mapa, né Eu já expliquei isso pra vocês Então depois de você fazer todo aquele procedimento Que eu tive colocando lá pra vocês Ele vai liberar Tudo a respeito daquilo É... que eu tinha falado Que você tinha que fazer em game Pra poder ganhar a dog tag Porém Agora Respondendo a uma pergunta que deve tá É... rodando a cabeça aí O que que tem a ver com o Megalodonte? Primeiro Pra quem não sabe o que é o Megalodonte É... Ele... ele foi uma espécie de tubarão gigante Que provavelmente viveu entre 20 e 1.6 milhões de anos atrás É... num período Mioceno Uma coisa assim No oceano pacífico Bem, eu não sei explicar muito bem Mas é... é uma espécie de um tubarão gigante Né... é uma lenda dos mares aí E... o nome Phantom Prospect Não... 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 não parece ter em relação com o China Rising O que outras estátuas de samurais E sim uma dica pra um easter egg maior Pessoal Mas calma lá É... o que que é que tem a ver Antes Como que eu vou... como que foi descoberta essa senha Né... é... Se são os 14 bonequinhos Eu não sei Não tá muito bem explicado isso aqui Né... eu estive fazendo pesquisa Então não foi bem explicado E cada um desses bonequinhos Continham um símbolo Na... na... na bota lá Que representa Um número E cada número Uma letra do alfabeto Que forma Bump the Night Então é assim que... que... Chegou a conclusão que isso era a senha ali Enfim, não sei como... como isso foi parar bem ali não Né... que foi adicionado esse assigment Depois do China Rising E lhe dando acesso ali ao... ao programa Phantom E... agora vamos voltar lá no Phantom Prospect, né É... Isso parece ser um easter egg maior, pessoal Porque se a gente colocar no Google É... o Phantom Prospect Tem um livro chamado Phantom Prospect Da série Hulk Angel É... a sinopse do livro É essa Intrépidos Caçadores de tesouro Que acreditavam ter descoberto um lugar de descanso final De Phantom Um lendário navio De guerra Que naufragou na Nova Escócia Quase 200 anos atrás Ele tem rumores De ter naufragado com um tesouro extraordinário Mas... circulando Abaixo da superfície do oceano Espera algo inacreditável e assustador Pois é Alguns mergulhadores infelizes encontraram Um gigante Pensando em estar extinto Um tubarão conhecido como megalodonte Ok Referências do naufrago Do naufrago Nossa É... Em um megalodonte Beleza Essas referências Tem a ver com um vídeo De Battlefield Friends Acho que o primeiro de Battlefield 4 Não sei Não tenho essa certeza Que começa com a estreia De Battlefield 4 Um episódio lá É... Em que Noobis Diz ao Simon Pra sair da água Porque tem megalodontes E ele diz Vocês vão ver E eles estão em Paracel Storm Ou seja Já tem relação com o mapa Paracel Pois é Porque Paracel tem vários naufragos Ou naufragos Vamos falar assim E... Em uma stream gravada Em 30 de outubro Por um produtor multiplayer da DICE Revelou que Ele revelou que Que tem um grande segredo no jogo Que fará todos no server Irão dizer Mas que Porra Foi essa E disse que poucas pessoas Sabem como ativar E que E... E... Não sabem como descobrem ainda Ou seja É um segredo pessoal Que envolve muita coisa ali No China Rising Ou não né Não sei se vai Vai se estender até o final da série Né E que também Não só uma pessoa irá ver Todos que estiverem no server Quando acontecer Irão perceber E isso Vai surgir Que ela pergunta Mas que porra foi essa Mano É... E não parece que é algo Que ele está inventando E é algo grande pessoal É... Que as pessoas vão saber Como fazer Né Então Tá aí a questão Tá aí o negócio do Phantom Prospect Né É... Que também Sabe Tá tirando aí Tá... Depois do China Rising Tá bem É... Tá repercutindo aí Pela comunidade Do Battlefield Então sempre que eu tiver Informações mais completas Pra vocês Eu vou estar trazendo aqui Entendeu É... Tipo Agora eu estou acabando De ler uma notícia aqui Olha Onde eu falo A mesma coisa que eu citei Pra vocês Engaguejando Porque eu estou lendo E falando Ao mesmo tempo Desculpa se eu errei Nossa Eu vou até ver Essa gravação depois E... E... E ler outra coisa E pronunciar outra Não é muito legal Olha É... Eu achei aqui o negócio Falando a respeito Do... 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 Não parece que é algo Que... Oita porra Olha só Disse que os... Em service Americanos fazem Os... Fazendo segredos E vendo reação Das pessoas Estão Presumimos Então presumimos Que Isso é uma coisa Que você Não deva fazer Sozinho Ah não Dá pra fazer Sozinho E não precisa De muitas Pessoas Então você Então você Acha que Pode ser Mesmo Um megalodonte As evidências Apontam-se Para Para a Cellstorm Tente fazer Ou será Que uma Grande Trolada Da DICE Bom Aqui eu já Descobri outra Coisa Pessoal Que pode ser Que seja Uma grande Trolada Da DICE Bem enfim Assim que eu Encontrar Mais informações Eu vou estar Trazendo aqui Pra vocês Em vídeo Tá E o link Do vídeo Do Battlefield Friends Vai estar aí Na descrição Pra quem quiser Assistir Beleza pessoal Então o vídeo Vai ficando por aqui Espero que tenha Ficado um pouco Claro pra vocês Me desculpem O embanenamento No final Foi que eu achei Mais informação Então eu estava Falando uma coisa E lendo outra Perdão Deixa aquele joinha Se vocês estiveram Gostando aí do vídeo Se inscreva no canal Se é a primeira vez Você está assistindo Um vídeo Aqui Muito obrigado A todos Que acompanham O meu trabalho E tem curtido Bastante Um grande abraço E até o próximo vídeo Fui